Saiu um artigo na Business Insider ontem, de uma reunião que teve da Bahia Americana, e eles estão dizendo que o ritmo de construção chinês é 200 vezes maior que o ritmo americano. Eu achei exagero, eu achei um certo exagero, mas... 200 vezes eu não diria, mas... É, acho que esse é o que era o que era dos estaleiros, né, não sei. É, talvez fazendo uma conta numérica só, talvez você chegue a esse número, mas eu acho que 200 é... É, eu também achei, eu falei no 20. Mas eu não tenho dúvidas de que a capacidade industrial da China hoje é muito maior do que a americana, isso é... a China é a fábrica do mundo hoje. E tem outro ponto aí, tem uma outra questão aí. Os custos americanos são muitíssimo mais altos que os custos chineses. Exatamente. Processos ruins também, cabai... Você lembra aquele filme do... Do Tommy Lee Jones, que eles falam, eles fabricavam navios de guerra... Hoje estão vendendo planos de saúde. O cara tinha uma firma que ele fabricava navio de guerra, hoje ele vende planos de saúde. Menor dúvida disso, né. Que é a receita pro fracasso, né, velho. De um estaleiro, pra ser vendedor de plano de saúde. Exatamente. Boa.